A CIDADE NO BRASIL Anualmente, a Comitiva Esperança de Goianápolis vai à Trindade para agradecer ao Divino Pai Eterno pelas graças alcançadas ao pedir proteção. São os 118 quilômetros a serem percorridos em seis dias de carro de boi. Na sexta-feira, acontece a celebração de uma missa para o envio dos carreiros à Trindade. No sábado pela manhã, tem a bênção dos carreiros e dos animais. E logo após, fazem um lanche, fazem suas orações e seguem com destino a Trindade. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Na hora de gravar o filho da mãe passou a miséria, bem na hora que eu gravo. Música Na hora da nossa romaria saímos de Goianá por volta de nove e meia mais ou menos. Já estamos chegando aqui na fazenda São Roque, próxima fazenda São Roque, né? E lá damos uma paradinha, depois segui para Terezópolis fazer o lanche e depois segui para o pozo. E graças a Deus e tudo mais, acabamos de descer a ladeira aqui. Uma ladeirinha para a frente, mas é um pouquinho, as maionas já desceu tudo. Já deu tudo mais. Após um dia muito exaustivo de caminhada, os carreiros chegam ao primeiro pozo. Soltam a boiada, preparam o jantar, jantam, rezam o terço e depois vão para o zero. No dia seguinte, acordam bem cedo, preparam a boiada, tomam café da manhã e seguem para o segundo pozo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 vamos lá. Aplausos 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 Mas homem, seu amor me dá coragem Eu te amo de verdade Uma tarde em a saudade Para o corpo de viagem Um joelhão pra serbão Não precisa ter estudo Basta que cantina rega E se lhe perfeita em tudo Em tudo acertar que vai E não ter de gargantuz Nessa regra de joelhão Estou sendo um negão feito Esses joelhão de agora são Cantador pra ponto Eu faço a comparação Com a raça do galo de outro Na festa que eu tô cantando Ele enxerga, fica mudo Não canta calor de cura Saiando e canta o tom é tudo Se o lerão mais cabaibante Que quer bancar o aviúdo Eu vou dizendo pra ele Sai daqui seu botinuto Eu tô como um peixe grande Eu tô como um galo de outro Basta Romero, reponteiro Reponteiro, vira lá hein Eu canto baixo, eu canto agudo Eu canto a primeira moda Mas também de voz ajudo Que o leu que me conhece Fica logo carrancudo Comido da minha espora E que nem um burro que churro Fica logo carrancudo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? e aqui tá lotado Esse carroção aí Essa invenção maravilhosa do formato, né? do Santuário Matriz do estígio comunal o trabalhe Nossa, olha queAT, que boiada bonita uma, fetch mal P intro A cidade de Bárboles 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 Bárboles A cidade de 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 Bárboles Bárboles A cidade de 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 Bárboles